Nos reunimos hoje para divulgar a escolha dos novos comandantes nas três Forças Armadas que vão ter a missão de liderar os seus subordinados para a concepção dos objetivos estratégicos militares do Brasil. Comandante Supremo das Forças Armadas escolheu para o cargo de Comandante da Marinha do Brasil o Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos. O Comandante do Exército, o General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. E para Comandante da Aeronáutica, o Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Baptista Júnior. Eu quero destacar que o desafio que o país enfrenta neste momento é o combate ao Covid-19. Todo o Governo Federal e os Poderes da República têm mobilizado seus esforços e energias para o enfrentamento dos impactos desta epidemia. As Forças Armadas são fatores de integração nacional e têm contribuído dia e outurnamente nessa tarefa com a Operação Covid-19 com inúmeras atividades, entre elas a de logística de transporte de EPIs e oxigênio, a evacuação de paciência de Manaus para todo o país e a vacinação de povos indígenas em áreas remotas. Os militares não faltaram no passado e não faltarão sempre que o país precisar. A Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira se mantêm fiéis às suas missões constitucionais de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e as liberdades democráticas. Neste dia histórico, reforço que o maior patrimônio de uma nação é a garantia da democracia e a liberdade do seu povo. Uau!